Nesse vídeo, você vai aprender a fazer o arremate, ou seja, tirar os pontos da agulha. Geralmente, a receita vai indicar a forma que você vai tirar os pontos da agulha. Se não tiver indicação na receita, você vai tirar da forma que estiver se apresentando o trabalho. Ou seja, aqui o meu trabalho tá em ponto meia, então eu vou tirar em ponto meia. Eu vou começar tecendo o primeiro ponto em meia, normalmente. Vou fazer o segundo ponto também em meia. E agora, com a agulha da esquerda, eu volto aqui no primeiro ponto que eu teci, e vou derrubar esse primeiro ponto por cima do segundo ponto. E volto a ficar só com um ponto na agulha da direita. Vou tecer mais um ponto em meia. Com a agulha da esquerda, eu vou no ponto anterior da agulha da direita, e vou derrubar por cima do ponto que eu já tinha ali. E assim, eu vou fazer com todos os pontos. Vou tecer um, e com a agulha da esquerda, eu pego o ponto anterior, e derrubo por cima do segundo ponto. E assim, eu vou formando uma correntinha aqui em cima, e arrematando o meu trabalho. Mantendo sempre o fio tensionado. Vou fazer de novo. Vou tecer um ponto. Com a agulha da esquerda, vou buscar aquele ponto ali atrás, e derrubar por cima do segundo ponto. Vou fazer a mesma coisa até o final da carreira, até tirar todos os pontos da agulha. Faço um ponto, pego com a agulha da esquerda, e derrubo por cima do segundo ponto que tava na agulha. E volto a ficar só com uma laçada na agulha da direita. Teço um, tenho duas laçadas, com a agulha da esquerda, derrubo, e volto a ficar com uma laçada. E assim, eu vou fazer a mesma coisa. E aqui, eu já tô quase terminando. E tô fazendo a mesma coisa em todos os pontos. Faço um ponto meia, e derrubo o ponto anterior. Pego com a agulha da esquerda, e derrubo por cima do outro ponto. Faço um, e derrubo o ponto anterior. Agora, eu vou fazer o último ponto da mesma forma. Vou inserir a agulha, fazer o meu último ponto meia aqui, e pego aqui, o último ponto, que eu vou derrubar. Ficando assim, com o último ponto na agulha. Tirei a agulha. Agora, eu vou cortar o fio. E vou trazer a ponta aqui por dentro do laço. E já tem a minha peça finalizada. 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 A CIDADE NO BRASIL